Nesse vídeo eu vou estar ensinando pra vocês a como resolver o erro de sem rota no Discord em 2022. Só um aviso bem rápido aqui no começo do vídeo, tá? Se você joga jogos online e tem problema com ping alto nos seus jogos, então baixe ou existe lag, o link tá aqui na descrição do vídeo. Bom, vamos lá né rapaziada, o porquê que acaba acontecendo esse erro do sem rota no seu Discord? Isso acontece quando o Discord ele não consegue fazer uma conexão de chamada com você. Na maioria das vezes é por conta de bloqueio de algum VPN ou também da segurança da sua rede. Então pode ser vários fatores. Não é a primeira vez que eu vou estar postando esse vídeo aqui no canal, ele é basicamente uma continuação, eu já postei dois vídeos aqui que tem soluções diferentes que eu vou estar ensinando agora. Então basicamente esse vídeo agora ele é uma continuação de vídeos que eu já postei. A primeira coisa que a gente vai estar verificando é aqui o nosso horário. É algo que você pode achar que não é muito importante, mas sim, é muito relevante que você verifique isso. Então vem aqui nas suas configurações, hora e idioma e provavelmente no seu caso vai estar definir horário automaticamente. Você vai estar desativando essa opção e clicar em alterar. E você vai estar verificando qual que é o horário oficial neste momento, tá? Talvez por algum motivo o seu computador está um pouco atrasado que for 5, 10 minutos, até menos que isso. E se tiver dessa forma pode ocasionar esse erro da rota e por esse motivo que acontece esse erro. Então é muito importante que você verifique isso aí neste momento. Você vai estar abrindo o seu Discord aí no seu computador, vai estar vindo aqui em configurações de usuário, voz e vídeo e vai descer aqui embaixo. Até a opção qualidade de serviço. Preste muito atenção nisso aqui. Ativar qualidade de serviço para pacotes de alta prioridade. Informa ao roteador que os pacotes do Discord são de alta prioridade. Alguns roteadores ou provedores da internet podem ficar de birra com isto ligado. Basicamente é o seguinte rapaziada. Muito importante que você deixe essa opção aqui ativada. Ele vai estar dando prioridade basicamente ao teu chat de voz quando você estiver utilizando o Discord. Agora vem aqui no menu iniciar, digite o painel de controle, rede e internet, central de rede e compartilhamento. E na segunda opção, alterar as configurações do adaptador. Vai estar disponibilizando aí para você qual é a sua internet, ir com o botão direito em propriedades. Só vem aqui para baixo na opção protocolo IP versão 4. E é algo que eu já ensinei aqui nos vídeos. Está muito importante também você trocar o seu servidor DNS. Esse servidor DNS que está aqui no meu caso é o do Google, que ele é muito comum de ser utilizado. O seu talvez esteja obter o endereço de servidores DNS automaticamente. Então eu recomendo que você altere, tá? Você pode estar colocando esse aqui do Google mesmo, que é o 8888. E no servidor DNS alternativo, 8844. Clique em OK. OK. Fazendo tudo isso que eu ensinei aqui para vocês, agora reinicie o seu Discord e faça o teste que eu espero de verdade que te ajude a estar resolvendo isso. And we'll fly Oh, we'll fly Away, away, away Yeah, we'll fly Legenda por Sônia Ruberti